Em 1985, uma eleição indireta para a graça do país. Tem coisas que só aqui na terra do coqueiro que dá coco. Conseguimos finalmente eleger democraticamente um presidente em eleição indireta feita no Congresso Nacional e elegemos o primeiro presidente da República da redemocratização. Tancredo Neves, que morreu menos de um mês depois da posse. O Brasil assumiu o nosso muito amado José Sarney. E durante o governo Sarney, face à nossa atual Constituição de 1988. Depositário, dizia Roberto Campos, dos anseios da nação. Começou a Constituição de 1988 com a Comissão Afonso Arinos, que escreveu um projeto de Constituição enxuto e coerente e enviou para votação no Congresso. E o Congresso se atirou com tesouras e caneta e produziu um Frankenstein. Ainda assim, até a véspera da votação, um Frankenstein parlamentarista. E o Nelson Jobim conta isso, e Ibsen Pinheiro conta isso, até a véspera da votação, a Constituição era parlamentarista quando, num canetaço, ela foi adequada na última hora para um presidencialismo. Repetindo a gloriosa fórmula executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos, entre si, sem um poder moderador. Talvez o destino dessa Constituição esteja dada nessa simples forma. Roberto Campos disse, depositário dos anseios e expectativas da nação. Concedem, falando da Assembleia Nacional Constituinte, concedem, concedem e concedem, sem jamais se perguntar quem é que paga esta conta. Não sabem as perguntas, jamais chegarão as respostas. A Constituição de 88 é uma fantasia que não para de pé. Não para de pé, do ponto de vista de distribuição de poderes, com uma confusão. Gilberto Amado dizia o seguinte, o modelo inglês é o modelo da cooperação dos poderes. O modelo americano é o da separação de poderes. O modelo brasileiro é o da invasão de poderes. Não tem competências divididas, o judiciário legisla, o legislativo administra, o executivo legisla, é uma confusão. Ainda por cima, impagável. Os direitos, alguém contou, diz que são 67 vezes em que aparece a palavra direito na Constituição e só três ou quatro a palavra dever. Um desequilíbrio tributário tremendo, com mais de 80 tributos previstos, entre impostos, taxas e contribuições. O que, de novo, Gilberto Amado disse, a Constituição criou uma forma nova de homicídio. O homicídio por asfixia tributária. Essa é a Constituição que produziu o Brasil atual. Essa é a Constituição que temos hoje. Sob a qual foi possível? Collor, Itamar... Duas vezes. Lula. Duas vezes. Dilma. Uma e meia. Collor, 05. Itamar, 1,05. Stop. Dilma. Temer. Essa lista, por si só, me dá um pavor. E agora o Salvador. E aqui tem um corte. Salvador. Tem um corte. Salvador, osso da plateia. Bolsonaro. Deixa eu dizer uma coisa. Não sobre o governo Bolsonaro. Sobre a Constituição de 88. Este modelo aqui é ingovernável. O modelo da Constituição de 88 não há salvação. O Brasil precisará de uma nova Constituição. Que Constituição será essa se fosse nos Estados Unidos e dissesse amanhã vão escrever uma nova Constituição, eu acertaria, vá lá, não ia ter os sete artigos que tem original, os tempos mudaram, talvez tivesse setenta. Eu acho que tem uma história política sólida e, como nós vimos, incorporada na cultura e no conceito do que é ser americano. O que é o que é o ser político brasileiro? Conhecer a Constituição de 88. Monarquia, depois monarquia parlamentarista. Democrática, mas com voto censitário. República. Parlamento fraco Democracia Com voto censitário 34 República Autonomia dos Estados Olha as marcas diferentes Autonomia dos Estados Parlamento Fraco Democracia Plena 37 República Unitária Sem autonomia dos Estados Isso aqui não é para ser um quadro Eu estou jogando o que me vem à mente Olhando cada Constituição Unitário Ditadura Sem partidos Aqui Bipartidarismo Na maior parte do tempo Aqui 3 ou 4 Aqui Multipartidarismo Aqui Sem partidos Aqui Multipartidarismo de novo Democracia Autonomia dos Estados Parlamento Parlamento fraco 67 Ditadura Dois partidos Bipartidarismo Censura Direitos individuais fracos Parlamento fraco A figura do A figura do decreto A figura do decreto-lei O executivo decreta E a lei Aqui Democracia Multimultimultimultimultimultipartidarismo Parlamento Todos os direitos Todos os direitos aqui Todos os programas de governo Estão na Constituição O Brasil tem que ser uma social democracia Senão ele está descumprindo a Constituição Qual é a história tradicional O que vai ser a próxima O que é ser brasileiro no âmbito político Qual é a visão do Brasil De país Qual é o projeto De nação Que nós temos para o futuro Há esse coqueiro Que dá coco Aonde amarra a minha rede Nas noites claras de lá O brasileiro não tem isso Introjetado na sua visão De mundo E é por isso que eu disse No começo dessa aula Que essa é a mais difícil De achar um traço aqui A história A história política do Brasil Não é a história da defesa Da liberdade Contra o poder do Estado Não é Senão Getúlio Vargas Não teria sido eleito É o pai dos pobres Ninguém está nem aí Que ele caçou O direito De livre expressão Que acabou Com os partidos políticos Que está matando O inimigo político CLT Beleza Décimo terceiro Maravilha Vou ganhar mais de férias Do que eu ganho trabalhando Que é uma excrescência brasileira Adicional de férias Para trabalhar Tu ganha X Para descansar Tu ganha X Mais um terço Qual é o traço Constitucional brasileiro Aqui? É o crescimento Do papel Do congresso? Não foi É o fortalecimento Dos partidos? Isso aqui é a fraqueza Partidária total Partido demais É a fraqueza Partidária total É a O que é? É a É resguardar um mito fundador Do país Que mito fundador? A independência? A proclamação da república? O brasileiro não preserva isso Comparem uma ida a Brasília Com uma ida a Washington Em Washington A cada 10 passos Tropeça numa estátua De alguém que foi importante Na história americana Qual é o grande monumento histórico Em Brasília? Memorial JK O fundador Da cidade Mas Queria ser da pátria Em 1960 Perto de 1960 O fundador Como se o Brasil Começasse ali Qual é a grande estátua Que tem De Marechal Deodoro De Dom Pedro Em Brasília Nada O Brasil não olha Para o seu passado Cada nova constituição Era um rompimento Com a história do Brasil Nós não formamos Uma identidade Política Nós formamos Uma identidade Cultural O que é ser brasileiro? Ser brasileiro É o melting pot É mesclar as raças É mesclar as religiões É todo mundo ir para o samba Junto É o patrão E o empregado Tomarem uma cachaçinha No fim do expediente No boteco Essa miscigenação Essa mistura Esse desprezo Pela autoridade Que faz parte Do ser brasileiro Contar a piada Do presidente Do senador Ninguém está nem aí A autoridade É o escambau Isso é Profundamente brasileiro E não é ruim Talvez o brasileiro Viva De costas Para a sua identidade Deixa Conversei Com um amigo Essa semana A gente deixa De buscar Na essência Do que é ser brasileiro Aquilo que Podia ser bom Da nossa identidade Nacional Gostou desse trecho? Então para assistir Ele na íntegra Entra no site Do Brasil Paralelo Assine E seja membro Aí você vai encontrar Mais de 800 vídeos Como esse Organizado por assuntos Dos mais variados temas Sobre política História Economia Tudo que é importante Para a nossa expansão De consciência Se você gostou desse vídeo Mais uma vez Se inscreva nesse canal E até breve